Olha, hoje vamos falar sobre câncer de próstata. Esse é um assunto tão sério, gente. A gente tá no Novembro Azul, que é uma data importante pra gente marcar na memória e estimular os homens a fazerem seus exames também. E hoje esse assunto é importante porque a gente vai falar de tratamento, mas vamos falar de prevenção. A gente fez uma matéria resumindo o assunto que eu vou te mostrar agora. Veja aí. Depois das campanhas promovidas para a prevenção do câncer de mama no outubro rosa, agora é hora de alertar os perigos da saúde masculina no Novembro Azul. Por isso, hoje, 17 de novembro, é dia mundial do combate ao câncer de próstata. A data tem como objetivo conscientizar os homens sobre a importância da realização de exames para prevenir a doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e o sexto tipo mais comum no mundo. Agora é hora de vestir a camisa azul e lutar contra o câncer de próstata. Por isso, tire suas dúvidas e saiba mais sobre a doença aqui, agora, no Mulheres. E eu já estou aqui com o Dr. Diogo Bastos, que é um oncologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a gente falar de câncer de próstata, a gente falar no número de homens que é acometido por esse câncer e que poderia, se tivesse sido feito o diagnóstico precocemente, ter feito uma recuperação bem fácil e tranquila, né, doutor? Sim, quer dizer, o câncer de próstata é um dos cânceres mais comuns do homem e nós sabemos que quanto mais cedo é feito o diagnóstico, maior as chances de cura. Então, a gente orienta o paciente que, se ele tiver qualquer sintoma, que procure o médico, né, e que também discuta os benefícios de fazer os exames de rastreamento para tentar identificar a doença na fase mais precoce possível. A partir de qual idade que é importante que o homem faça seus exames preventivos? Bom, em geral, a partir dos 50 anos, né, em homens que têm histórico familiar de câncer de próstata, nós recomendamos que a partir dos 45 anos ele procure o médico para discutir se há benefício ou não em fazer os exames e se houver que eles sejam feitos anualmente, de preferência. Bom lembrar, gente, que são exames indolores. Não tem porquê não fazer também, não é? Exatamente. Existe todo aquele preconceito, machismo mesmo, em torno dos exames e principalmente no exame de toque, o que é uma grande bobagem, porque assim como a mulher vai, e a gente vai anualmente, ao ginecologista e se faz exames também bem parecidos, por que o homem não faz a mesma coisa, né, para tratar desse problema com mais seriedade, né? Então, felizmente, esse tabu vem sendo quebrado nos últimos anos, graças a várias campanhas, incluindo Novembro Azul, e o homem tem, na minha percepção, tem perdido, sim, o preconceito. Quer dizer, são exames indolores, exames de sangue, né, e exames de toque retal, que não é um exame doloroso, e realmente esse tabu tem que ser quebrado. E é o que faz a diferença para ter ali um diagnóstico precoce da doença, né? Sim, quer dizer, quanto mais cedo, maior a chance de cura. Então, não tem porquê um homem que, por exemplo, inicia os sintomas possíveis de câncer de próstata, ficar com medo de ir ao médico e fazer o diagnóstico, com medo de fazer os exames. Ele tem que procurar, porque isso pode fazer a diferença até ele ficar curado e não ficar. Vamos para os nossos mitos e verdades, a gente tem alguns aqui, olha, o primeiro deles, quem está em estágio inicial do câncer de próstata não percebe os sintomas. Mas, mito ou verdade, doutor Diogo? Verdade. Verdade. Na maior parte das vezes, o câncer de próstata inicial, como ele se desenvolve na área periférica da próstata, ele não costuma causar sintomas. Então, o homem não sente nada. Na maior parte das vezes, não. Mas é claro que em alguns casos, mesmo numa fase inicial, com a doença ainda localizada na próstata, podem haver alguns sintomas. Vamos para mais um, próximo mito ou verdade? O aumento da próstata significa existência de câncer. Não, esse é um mito. Nós sabemos que o principal responsável pelo aumento da próstata é a hiperplasia prostática benigna, que é um fenômeno que ocorre muito frequentemente em quase todos os homens com a idade. E é importante frisar que a hiperplasia prostática benigna não se transforma em câncer. São entidades totalmente distintas. São problemas distintos, né? Distintos. Vamos ver mais um mito ou verdade? O câncer de próstata pode interferir na vida sexual? Verdade. Verdade. Tanto pela parte física quanto pela parte emocional. Pela parte física, nós sabemos que os nervos responsáveis pela ereção passam muito próximos da glândula prostática. Então, se um tumor de próstata crescer o suficiente para atingir esses nervos, um dos sintomas do câncer de próstata pode, inclusive, ser a disfunção erétil. Tem um aspecto emocional, né? Um homem que, muitas vezes, faz diagnóstico de câncer de próstata pode se abalar emocionalmente e isso também pode interferir. Então, é verdade essa afirmação. Vamos ver mais um mito ou verdade? O exame de toque retal é necessário para identificar o câncer de próstata? É verdade. Mas o exame de toque retal, ele não é obrigatório. Ou seja, ele não é a única ferramenta que nós utilizamos para fazer o diagnóstico. Então, a gente tem o exame de PSA, que é um exame de sangue. Muito simples. Muito simples. Que é o exame que nos traz mais informação sobre qual o risco daquele indivíduo ter câncer de próstata. Mas eu já ouvi dizer, eu não sei se isso pode acontecer ou não, que o exame de PSA de determinado homem já deu como não tem problema algum. E no exame de toque retal, se percebeu, porque se percebe a consistência, né? A textura da próstata. Se percebeu que tinha uma pequena alteração. Isso pode acontecer? Quer dizer, no toque você percebe a alteração e o exame nem chegou a identificar nada? Isso pode acontecer. As duas coisas podem acontecer. O PSA elevado e o toque normal, e aí numa biópsia se confirmar o diagnóstico de câncer. E numa minoria dos casos, o PSA normal e o toque alterado, e esse paciente pode sim ter um câncer de próstata. Então, nem sempre que o PSA está normal, significa que o homem pode deixar de fazer o exame de toque, por exemplo. E pode o PSA estar alterado e não ter um câncer de próstata também, né? Também. Existem causas benignas de elevação de PSA. Então, por exemplo, a própria hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, eleva o PSA de forma gradual. E outras entidades, por exemplo, especialmente em homens mais jovens, a inflamação da próstata, chamada de prostatite, que pode ser uma infecção da próstata, pode causar uma elevação do PSA. Isso pode gerar uma suspeita de câncer e deve ser investigado para que seja afastada essa possibilidade. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo? O diagnóstico de câncer implica sempre na retirada da próstata. Eu volto e o doutor Diogo vai dizer se é um mito ou uma verdade para a gente. Mas, gente, verdade seja dito. Trabalho que é oncologista, ficou um mito ou verdade no ar, que é o seguinte. O diagnóstico de câncer implica sempre na retirada da próstata. Esse é um mito. É um mito, né? É um mito. Alguns casos, obviamente, necessitam a indicação de fazer a retirada radical da próstata. Mas existem casos que a indicação é radioterapia e casos em que a indicação não é de fazer nenhuma das duas modalidades. Muitas vezes, casos de baixa agressividade podem ser até acompanhados sem fazer tratamento de forma segura. Tem muita gente que fala assim, mas hoje em dia a gente percebe tantos casos de cânceres. O diagnóstico hoje em dia é feito com uma precisão muito maior. Antigamente, muita gente morria, as pessoas não sabiam nem por que tinham morrido, falavam infarto. Mas ninguém sabia por que a pessoa tinha falecido, né? É verdade. Quer dizer, hoje nós temos ferramentas muito mais precisas e exames com uma tecnologia muito maior do que existiam há muitos anos atrás. O próprio PSA, que foi desenvolvido na década de 90, trouxe, então, a possibilidade do diagnóstico mais precoce da doença. Em certas populações de alto risco, né? Trazendo, então, a possibilidade de um tratamento com maior chance de cura da doença. E quanto mais tempo a gente vive, mais chance de desenvolver um câncer com o envelhecimento das células a gente tem, né? Com certeza. Especialmente o câncer de próstata. Nós sabemos que o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença é a idade. Quanto mais idoso, maior o risco de desenvolver a doença. Vamos para o último mito ou verdade? Depois tem muita pergunta, ó. Cirurgia de próstata provoca impotência. Esse é um mito. É um mito, né? Quer dizer, obviamente, existe um risco da disfunção erétil ser causada por uma cirurgia. Mas esse risco, hoje em dia, é pequeno com as modalidades atuais de tratamento. Assim como também é pequeno em outras modalidades, como radioterapia, por exemplo. Tem muitas perguntas. Vamos começar esclarecendo as dúvidas. E essa é a melhor forma, sempre, de a gente entender uma doença, gente. Desmistificando, indo para o real. A pergunta é do Paulo Silva, que mandou o seguinte. A cirurgia é mais difícil em pacientes obesos, doutor? Sim. É? Quer dizer, eu sou oncologista clínico, não sou cirurgião. Mas nós que vivenciamos o tratamento desses pacientes, nós sabemos que em pacientes muito obesos, né? Quer dizer, isso pode dificultar, sim, o acesso à cavidade pélvica para a cirurgia. Agora, a obesidade não é uma contraindicação ao procedimento de forma nenhuma. Ele pode ser feito de forma segura na maior parte dos casos. Agora, a obesidade tem influência nos casos de cânceres ou não? Olha, existem alguns cânceres em que a obesidade pode, sim, ser um fator de risco, né? No caso de câncer de próstata, isso nunca foi provado. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata são a idade, como eu mencionei. O histórico familiar, nós sabemos que se um homem tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem duas a cinco vezes maior risco do que aqueles homens que não têm história na família. E pessoas da raça negra têm o maior risco de desenvolver a doença, especialmente casos mais agressivos. Esses são os principais fatores de risco da doença. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu, vamos ver de quem é. É do Oswaldo Lopes. Com que idade recomenda-se se iniciar exames de prevenção de câncer de próstata? Bom, em geral, a maior parte das sociedades médicas especialistas no assunto recomendam os exames preventivos a partir dos 50 anos, na população geral. Agora, se o homem tem um histórico familiar importante de câncer de próstata, isso nós geralmente recomendamos a partir dos 45 anos. Bom, vamos ver mais uma dúvida de quem que é. É do Fernando Ribeiro. Homens jovens podem ter câncer de próstata? Infelizmente, sim. Nós sabemos que o câncer de próstata é muito mais comum em pessoas mais velhas, a maior incidência é acima dos 60 anos. Agora, entre 50 e 60 anos, nós temos observado um número razoável de casos. Abaixo dos 50 anos, a incidência da doença é muito infrequente, mas não é impossível, especialmente nessas populações de maior risco. Então, se alguém tem um histórico familiar de câncer de próstata, numa idade mais jovem, essa pessoa também deve começar a investigar a possibilidade da doença numa fase mais precoce. Mais ou menos o que acontece com os casos de câncer de mama na família. Quer dizer, se alguém teve, alguém próximo, uma tia, uma mãe, uma avó, uma dessas pessoas com câncer de mama bem mais cedo do que o normal, a hereditariedade pode estar presente. Quer dizer, a gente tem que ficar mais atento ainda, né? Com os homens a mesma coisa. Com certeza. Então, se há um histórico muito importante de câncer de próstata e mesmo câncer de mama na família, existem inclusive testes genéticos que podem ser feitos para identificar algumas mutações que podem estar associadas a câncer de próstata. Por exemplo, existe uma mutação chamada BRCA2, que aumenta o risco de câncer de próstata de forma significativa. Ela é incomum, 2 a 3% dos casos de câncer de próstata somente, mas ela pode estar associada em famílias que tenham muito histórico de câncer de mama e de próstata. Você acha que os testes genéticos são importantes para, nesses casos, famílias que têm casos de cânceres recorrentes, tranquiliza também a família? Olha, eu acredito que sim. Então, quando houver indicação, por exemplo, uma família que tem vários casos de câncer de mama em idade jovem, com 40 e poucos anos, e casos de câncer de próstata, em geral, se indica fazer uma avaliação genética desses genes. Porque ser identificado, medidas diferentes, tanto de tratamento, mas também de estratégia de exame e diagnóstico precoce, podem ser implementadas. Angelina Jolie fez isso. É verdade. A mãe dela faleceu de câncer de mama, que era um câncer super agressivo, ela fez o teste genético, viu que ela tinha grandes chances, probabilidades de desenvolver câncer, e ela, por si, achou melhor, então, já fazer uma mastectomia. Quer dizer, depende de caso a caso, e daí a ciência para facilitar a gente nesse sentido também, né, doutor Diogo? Com certeza. Então, parte da avaliação oncológica de todo paciente com diagnóstico de câncer é a investigação da história familiar. Então, se existe uma história familiar significativa, né, e obviamente sendo estabelecidos esses critérios, podem ser solicitados exames genéticos para avaliar o risco da família inteira. Vamos ver mais um? Uma dúvida que chegou? É o Renato. Masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata? Volta e o doutor Diogo já responde pra gente. Voltando com o doutor Diogo Bastos, o Renato Reis perguntou se a masturbação ajuda a prevenir o câncer de próstata. Bom, esse é um assunto controverso. Na verdade, já foram feitas algumas análises em relação a essa questão, mas não associando masturbação, mas associando número de ejaculações, já que a função da próstata até produziu o líquido ejaculatório. Um grande estudo não conseguiu demonstrar a associação entre o número de ejaculações por semana ou por mês com o risco de câncer de próstata, mas um estudo recente sugeriu que pode haver alguma associação. Então, na verdade... Os homens que têm uma vida sexual ativa e que ejaculam acabam sendo um pouco menos suscetíveis ao câncer de próstata? Isso ainda é incerto, né? Então, um estudo sugere que sim, o outro estudo que é maior sugere que não. Então, na verdade, não há uma associação clara e definida entre o número de ejaculações e o risco da doença. O que a gente sabe é que você tem que fazer seus exames certinhos para você o quanto antes, se tiver um câncer de próstata, que você tenha o seu diagnóstico e comece o tratamento certo, não é? É verdade. E a campanha Novembro Azul, ela vem a tentar alertar e conscientizar os homens a se cuidarem, né? Então, a grande mensagem é, se você tem algum sintoma de câncer de próstata ou está na dúvida se pode ser um sintoma de câncer de próstata, por exemplo, está com dificuldade para urinar, saiu sangue na ejaculação, você começou com uma disfunção erétil de causa não explicada, procure um médico, não demore a procurar, porque isso pode fazer diferença entre você conseguir resolver a doença e não conseguir. Agora, um dos problemas do homem é que ele percebe que algo está diferente no corpo e não comenta nem com a mulher, às vezes, por vergonha. Exatamente. A gente, mulher, a gente fala demais, a gente fala mais, às vezes, do que a gente devia. Qualquer coisa a gente sai contando. O homem já é mais fechado. E eu acho que o homem também tem que aprender, e aí nós, como mães, a gente tem que incentivar os nossos filhos a falarem o que sentem, a falarem o que percebem de alteração no seu corpo. É importante, né, doutor Diogo? Com certeza. Uma outra bandeira do Novembro Azul, na conscientização dos homens, é em relação ao câncer de testículo, que é um câncer muito pouco falado, mas que vem na direção do que você está falando. Quer dizer, homens jovens, dos 15 aos 35 anos, o principal câncer que incide nessa população é o câncer de testículo. E o homem, muitas vezes, percebe que tem um nódulo no testículo e, por vergonha, não fala com ninguém. Não comenta e fala, ah, não vou falar, porque eu vou ter que dizer que eu estava mexendo na minha intimidade. Isso é uma grande bobagem, gente. Isso pode fazer diferença entre um diagnóstico precoce, de mais fácil tratamento, e um diagnóstico mais difícil, com um tratamento mais complexo. E quais são os sintomas desse câncer? Então, câncer de testículo, basicamente, ele se inicia com o aumento do testículo, que pode ter ou não ter dor associada. E muitas vezes, na palpação, pode ser palpado, então, um nódulo endurecido. Então, se qualquer homem, especialmente homens jovens, os 15 aos 35, 40 anos, perceberem isso, eles devem procurar imediatamente um médico, uma consulta médica, para fazer uma avaliação. Vamos para mais uma pergunta? A última que a gente tem agora, para responder, do Hélio. Recebi o diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata. Isso pode virar câncer? Não. Então, a hiperplasia benigna da próstata é um processo muito comum, que ocorre com o envelhecimento. Inclusive, é responsável por elevação lenta e progressiva do PSA, mas não vira câncer. Então, isso é importante frisar. É uma entidade muito comum, muito associada a sintomas urinários, de aumento do número de vezes que a pessoa vai urinar, o número de vezes que acorda à noite para urinar, mas não vira câncer. O problema de virar câncer na cabeça das pessoas é muito grande, né? Com certeza. As pessoas têm um medo, quando vê tumor benigno, fala, ai meu Deus, vai virar câncer. E aí, é complicado, porque muitas vezes foge do consultório médico, nem esclarece as dúvidas, vai melhor não saber. E, gente, se a gente tem uma doença, a gente já tem. O melhor é saber o quanto antes de começar o tratamento, né? Com certeza. A gente tem que acabar com esse preconceito e com esse medo. Da palavra câncer. Da palavra câncer. Fala câncer. Então, não põe a mão em você, que onde você põe a mão, você tem câncer. Exatamente. Fala, gente, que tolice. E as pessoas, agora, com a quebra desse tabu e as pessoas falando mais sobre isso, eu acho que isso é crítico para que as pessoas parem de ter esse preconceito e procurem auxílio médico, procurem se cuidar para que tenham uma vida saudável. Esse é o objetivo, que a gente viva mais, mas com mais qualidade. Com certeza. Olha, o doutor Diogo Bastos, que é oncologista, volta mais vezes ao programa. Vou passar para vocês o site, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele. É o www.hospitalcirulibanês.org.br. Gente, esse espaço que a gente abre aqui no Mulheres de Prestação de Serviços é importantíssimo, porque é esclarecimento. A gente aprende muito. Não só você, a gente aqui também. Mas nada supra a necessidade de você ter um médico da sua confiança, de você falar abertamente com ele. E quanto antes você perceber qualquer diferença no seu corpo, vá ao médico. E também trabalhe com a prevenção, você mulher que está assistindo a gente, fale com seus filhos, fale com seu marido. E incentive-os desde a adolescência, porque a gente leva as meninas ao ginecologista, mas os meninos não vão ao médico para aprender da sua primeira relação sexual, da sua vida sexual ativa, do seu corpo, né, doutor? Com certeza. Tem que mudar essa questão também. Com certeza. Obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada. Eu lhe espero mais vezes, viu? Obrigada mesmo. Obrigada, doutor Júlio.